Música Júlio Sousa, boa tarde. Primeiro lugar, qual a análise possível aos jogadores? Uma derrota que custou digerir? As derrotas custam ser para digerir, mas esta, assim, eu acho que a minha equipa teve bem, foi um jogo muito competitivo, acho que as equipas estiveram muito equiparadas uma para a outra, acho que foi um bom jogo, um jogo competitivo, nem sempre bem jogado, mas um jogo bastante competitivo, contra um Salgueiros adquirido, um Salgueiros que, definitivamente pela subida de divisão, que veio também com a intenção de ganhar, eu acho que nós batemos-nos muito bem, caiu para o lado do Salgueiros, podia ter caído perfeitamente para o nosso lado. Parece-me que foi um jogo muito equilibrado, e com oportunidades, basicamente para as duas equipas. Nós, depois, numa fase de desequilíbrio, deixámos, eles criaram mais alguma coisa, mas isso já é, numa fase que estávamos desequilibrados. Enquanto as equipas estiveram equilibradas, penso que o jogo foi repartido, e nós podíamos, perfeitamente, também ter ganho no jogo. Ora bem, na primeira parte, eu reconheço que a equipa do Lucidiano, efetivamente, fez mais pela vida, como se vai dizer-se, do que o Salgueiros. Entretanto, no final da primeira parte, já baixou um bocadinho, e que a última parte, já foram-se um bocado complicados, depois veio a segunda parte, e eles marcaram o gol nos primeiros 10 minutos. O que é que passou pela cabeça do Jair Sousa, naquele momento, quando estava a perder para um zero, e quando, afinal, precisava ganhar o jogo? É difícil, não é? Porque eu estava a ver que o jogo estava muito equilibrado, e quem fizesse um golo ia ter vantagem de certeza absoluta. Mas, pronto, tentámos mexer no jogo, sabíamos que, depois de sofrer o golo, ia ser mais complicado ainda, porque o Salgueiros é uma equipa experiente, com jogadores bastante experientes, que sabem o que querem, para teram-se bem. O árbitro também parece-me que teve um critério alargado demais. Ou valia algumas faltas perigosas, a nosso favor, que não foram marcadas. E isso traz-nos também, pelo menos não nos deixa criar algumas oportunidades que podíamos ter criado. De qualquer maneira, reagimos. Ainda conseguimos mandar uma bola a barra, mesmo em desvantagem. Tentámos dar um bocadinho mais de profundidade no jogo, mas, pronto, não conseguimos marcar o golo. Eu penso que, primeiro, é felicidade, e também por algum mérito do Salgueiros. A manutenção está garantida, e agora? A manutenção está garantida, e agora é tempo de fazermos um pensamento em relação à época. O nosso campeonato, eu penso que o nosso campeonato foi um campeonato excelente. Isto da expectativa que se criou à volta de uma possível subida foi o grupo de trabalho que a criou. Eu acho que ninguém acreditava, sinceramente, que nós, a três jornadas de fim, estávamos a discutir a luta pela subida. E eu recordo-me de estar aqui na apresentação, e o Presidente dizia-me que, mesmo com o orçamento mais baixo, este ano o grande objetivo era passar a fase, para a fase de subida, que era para termos logo a manutenção garantida. E isto traduz que, mesmo os adeptos, os mais crentes, provavelmente nunca ninguém pensava que nós, a três jornadas do fim, ainda podíamos estar a discutir como estivemos. Por isso só temos que dar mérito a esta equipa, mérito a estes jogadores. Já fizemos 14 pontos. Não fizemos 10 nem 11, fizemos 14 já. Ainda faltam, outra vez, 2 jornadas. Não estamos em último lugar na fase de subida. Estamos em quinto. E por isso, a expectativa que se criou foi mérito dos jogadores. Não foi pressão na direção, não foi pressão, foi alguma pressão dos treinadores, porque incutiram ambição aos jogadores. Nem os próprios jogadores, se calhar, tinham essa ambição de conseguir chegar ao fim, a três jornadas do fim, e estar a discutir a subida. E por isso, temos que dar mérito a esta equipa, a este grupo de trabalho, que trabalhou muito, que sacrificou muito, sabendo que é um grupo pequeno, que temos algumas dificuldades, porque somos uma equipa pequena, se comparável com as outras equipas que estão na fase de subida, pelo menos com a maior parte. E batemos de igual para igual. Para já, ainda só, não ganhamos pontos aos Salgueiros. Perdemos, temos duas derrotas com os Salgueiros. O resto das equipas ganhamos todas. E por isso, ganhamos todos os pontos. Por isso, temos que dar muito mérito e dizer aos adeptos que têm que estar orgulhosos desta equipa. E que se houve alguns que se revoltaram, porque nós não conseguimos subir, mas tenho a certeza absoluta que se nós, quando foi a passagem para esta fase, se lhes perguntassem o que é que queriam, iam dizer, já fizeram o após o campeonato, estamos muito satisfeitos com vocês. E agora têm que estar muito mais orgulhosos, porque fizemos um excelente campeonato e eu, pessoalmente, estou muito orgulhoso deste grupo de trabalho.